Música Música Um, dois, um, um, um O primeiro é su Bota a mão Bota a mão Bota o joelho 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 Música 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 Bateu em dois, um bando chutou, um bando chutou Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bora, bora Bateu, bora, bora Bateu a mão, bora, a mão, a mão Bata a mão, bora, tá parado, tá parado Bata a mão, bora, bora Bata a mão, bora Atrás da boca. Vai. Levanta a mão. Bora, Gabriel. Ei. A distância, a distância. Ei. Bateu. Boa. Ei. Bota a mão. Bota essa mão. Bota essa mão. Levou. 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 Desgruda. 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 Bota joelho, Gabriel. Bota joelho. Respira. 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 Um, dois. Ei. Não desculpa. Ei. 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 Bota essa mão. Devou. 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 Ei. Ei. Bora. Ei. Bora. Bora. Ei. 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 O que é isso? 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 O que é isso?